A DataSister nasceu com a missão de levar a internet aos lugares mais acessíveis, assim como também os lugares mais remotos da nossa região. O impacto que a internet causou na nossa vida é um impacto muito grande. Depois, a internet aqui facilitou bastante as nossas vidas, né? Hoje é como você pedir um amigo para fazer um vídeo com a família, com os amigos, aniversário. A gente consegue se comunicar com o pessoal de longe, a família que mora fora. A gente tem mais acesso até para pesquisas, para estudar. No finalzinho de 2017, foi quando chegou a DataSister aqui no Riacho. A forma de verdade de viver das pessoas aqui mudou muito. Hoje, nós não precisamos ir para cidade, faz pagamento por aqui, resolve tudo por aqui. Somos destaque na implantação da conexão fibra ótica, tecnologia que vem se tornando cada dia mais acessível. Chegou na boa hora, viu? A internet na nossa vida está sendo tudo hoje. Não teríamos acesso para estudar, nem para trabalhar, né? E através dessa internet da fibra ótica, melhorou para nós aqui 100%. Hoje, a gente tem aqui em São Gabriel a DataSister como provedor, que nos atende da melhor forma possível para nos conectar com o mundo. Com a equipe de suporte dedicada, equipamentos de altíssimo padrão, tecnologia inovadora, garantimos a você, cliente, velocidade e estabilidade nas suas conexões. A internet é muito rápida, ela mudou a fibra ótica, para mim é excelente, né? Quando tem algum problema, a gente entra em contato com eles e logo a solicita, para a equipe vir fazer a manutenção e logo, logo eles resolvem. Eu sou um dos primeiros a cobrar e rapidinho chega a assistência, muito rápido. Eles sempre estão aqui perto da gente, resolvendo por telefone, orientando, né? Então, assim, a confiabilidade da DataSister aqui na região, principalmente aqui no Riacho, nós temos muito a que agradecer por ele. A DataSister se conecta com quem você mais ama. DataSister, para mim, é meu provedor de internet. Simples assim. DataSister é meu provedor de internet. É o nosso provedor de internet. Confio demais e recomendo. DataSister é o seu provedor de internet. DataSister, para mim, é meu provedor de internet.